Nuvem de Lágrimas, linda canção de Chitãozinho e Chororó, sucesso tanto com Chitãozinho e Chororó, como também com a grande Fafá de Belém. Canção essa escrita por eles, Paulo DeBétio e Paulinho Rezende, uma canção que veio fazer sucesso com os dois, tanto com Chitãozinho e Chororó, como com Fafá de Belém. Você quer saber como isso aconteceu? Eu vou te contar aqui porque me contaram e quem me contou foi ele que fez a canção, Paulinho Rezende. Essa canção foi feita para Chitãozinho e Chororó gravar e Fafá de Belém também gostou da canção e quem contou essa história foi ele, Paulinho Rezende. Essa canção havia sido feita para um dos dois cantores, porém os dois gostaram, se encantaram com a canção, então eles resolveram gravar juntos para agradar ali ambos e acabou que a canção fez um grande sucesso, um estouro e fez parte do bem de uma seleção de guarânias que Paulinho Rezende e Paulo DeBétio havia preparado ali e outras canções veio a estourar nessa mesma levada. O exemplo é Paixão ou Loucura, Águas Passadas e entre outras. E você sabia de onde é o grande compositor? Paulinho Rezende? As canções sertanejas todos sabem e saem bastante de Goiânia, Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte, mas do Rio de Janeiro. É um grande colaborador para a cultura da música sertaneja porque desde ali dos anos 80, quando a música começou finalmente a entrar no Rio de Janeiro, ela entrou em 84, 85, 86, 87 e nesses discos as melodias mais conhecidas eram essas, de Chico Roque, Carlos Cola, Paulinho Rezende, Paulo DeBétio e muitos outros nomes do nosso Rio de Janeiro. Você sabia disso? Que Nuvem de Lágrimas é uma canção que saiu do Rio de Janeiro, composta por um carioca e por um pernambucano? Pois é, estamos conectados aqui sempre dividindo a emoção da boa música para que tenhamos as melodias e as canções dentro dos corações. Um abraço a todos e estamos conectados! Já falei pra você!